E aí pessoal, aqui é o Pumpkin, trazendo pra vocês mais um episódio aqui de sobrevivência extrema E algumas pessoas me pediram pra me fazer uma série usando alguns modpacks aí de sobrevivência e tal Mas eu quis criar o meu próprio modpack com as minhas ideias aqui mesmo, tá pessoal? E eu tô morrendo de sede e tá de noite e a gente precisa fazer alguma coisa pra dormir Eu coloquei todas as minhas coisas no meu inventário aqui porque eu pretendia gravar isso aqui no multiplayer Junto com um inscrito, infelizmente esse episódio não vai ter inscrito Porque todas as pessoas que tentaram gravar comigo deu problema, elas não conseguiram entrar no meu server Então eu vou tentar da próxima vez trazer alguém pra estar gravando comigo, tá bom pessoal? Quem quiser participar da série já sabe, é só colocar a hashtag quero participar Tem que ter a hashtag pra poder estar participando aqui Precisa poder estar gravando no horário que eu falar, senão não vai dar Os horários que eu posso gravar é de segunda, terça, quinta e sexta, tá? Deixa eu tentar acender aqui, senão eu tô morrendo de frio Ah, tá queimado aquilo aí, né? Queimou a madeira Eu já vou explicar o horário pra vocês aqui, tá pessoal? Eu só vou conseguir fazer aqui as coisas, senão eu vou estar morrendo Deixa eu ver como é que faz aqui a fire Deixa eu ver aqui, não, não é... Tá em português? Tá em português a fogueira Aqui ó, a gente precisa de... Ah, madeira mesmo, né? Não era tronco A não ser que a gente faça a outra mesmo ali, do próprio mod Que é essa daqui, né? Do mod da... Ah, eu esqueci o nome Eu vou estar colocando bem aqui, tá? E aí eu vou tentar acender aqui com isso aqui Ela demora um pouquinho, vai pegar fogo, mas pelo menos ela não gasta tanta coisa assim Aí, obrigada Acho que agora eu vou esquentar Essa daqui é do The Camping Mod, tá? Eu vou tentar cozinhar aqui as minhas comidas, os meus alimentos Deixa eu ver algum item... Ah, essa porta aqui, já que eu não vou estar usando E aí eu cozinho mais carne aqui pra mim, pra mim não morrer da fome A gente precisa de água, tem água ali perto Eu vou fazer assim, ó Já tá amanhecendo, eu acho E é o seguinte, vão sumir algumas árvores daqui Porque eu coloquei um mod pra ser mais difícil de pegar as árvores, tá? Ai meu Deus, tá vindo um zumbi aqui Pera, pera, deixa eu entrar aqui, deixa eu esperar ele morrer Que eu esqueci de pegar a minha espada Peraí A gente tem que fazer um negócio pra pegar a água da chuva, né? Eita, não morreu Peraí que eu vou matar ele, pronto Eu não posso morrer, porque se eu morrer eu vou perder meus itens Vou ter que ir lá atrás buscar Deixa eu ver aqui, vamos pegar a água Deixa eu ver, essa água aqui tá boa pra tomar, eu acho Hum, tá estragada essa água, deu sede Nossa, deu mais sede ainda Acho que eu tenho que lavar, sei lá, limpar essa água Deixa eu ver aqui o que nós temos Porque eu não conheço muito desse mod Eu pretendo até fazer um tutorial dele Para poder aprender a usar e explicar pra vocês como que funciona E como vocês podem ver aqui, a gente tem o Animania também E a gente vai ter o Better Animal Plus, tá? Deixa eu botar aqui, ó, o Better Animal Plus Que é aquele mod de animais, tem urso, tem um monte de coisa que vai ser legal pra gente sobreviver Eu não vou fazer fazenda exatamente Mas eu quero criar um lugar, assim, pra ter alguns animais aqui Olha só, tem aqui o Better Animal Plus, tá bom? Eu vou tentar ver se eu encontro aqui os negócios do... 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 do Togesnails Pra gente poder estar usando aqui A gente tem aqui o coletor de água da chuva Que é o ideal pra gente fazer, só que a gente precisa minerar Então o que eu vou fazer? Vou ver se já cozinhou a minha comidinha aqui Não dá pra eu ficar bebendo essa água, estragar essa água suja aqui Porque daí eu vou ficar doente, né? Tá bom, já tem bastante carne aqui Depois a gente volta aqui pra pegar Eu vou deixar aqui dentro, por enquanto, as minhas car... Não, melhor eu deixar aqui, né? Deixa esses frascos com água que eu não vou estar tomando Porque senão já era E aí, tudo bem? Tudo beleza? Deixa eu vazar daqui Pera, deixa eu comer mais um bifinho Essa série aqui vai ser muito difícil de sobreviver E eu fico lenta quando eu tô com sede Que é o pior ainda Bom, a gente vai tentar ir naquela mina Pimina Naquela caverna que a gente tava olhando antes Ah, e pelo fato de eu ter tirado... De eu ter colocado uma animania As ovelhas sumiram daqui Que legal Deixa eu ver... deixa eu tentar lembrar Onde é que era aquela caverna que a gente tava no último vídeo Deixa eu ver se era por aqui, né? Se for por aqui, vai ser melhor para nós Peraí, 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 peraí Eu não coloquei a animania? Por que as vacas do normal estão aparecendo? Elas substituem as vacas do Mine? Não sei por que que tá assim Mas tudo bem, né? Já que isso aconteceu O que que nós podemos fazer, né? Eu vou tentar vir pra cá Cadê a... acho que era ali, ó Vocês tão vendo ali? Não, não, ali é cascalho Pera, gente Eu tô tentando descobrir aqui Porque eu não lembro mais Mas eu acho que era pra cá Nossa, que lentidão Deixa eu comer mais um pouquinho Mais um pouquinho Pra gente conseguir vir pra cá Me desculpem mesmo, tá, pessoal? Por não conseguir trazer nenhum inscrito aqui Tá bom? Ah, e continuando aqui com o que eu tava falando Os horários pra poder estar gravando comigo É assim, ó Eu só posso gravar à tarde Com vocês A partir das duas horas da tarde Até às cinco Tá? Eu não posso gravar nenhum outro horário Nem de manhã Me desculpem Quem estuda à tarde Não vai poder participar da série Foi mal Ah, isso aqui é bom pra gente fazer a cabaninha lá Caso a gente não encontre nenhum vendedor, né? Pera aí Cadê esse negócio? Ou eu posso estar gravando segunda-feira à noite A partir das sete e meia Até às oito e pouca Por aí Umas oito, nove horas Eu posso estar gravando com vocês Mais do que isso não dá Só segunda-feira Que é os únicos dias que eu posso Estar gravando com alguém Aqui, tá, pessoal? Caramba Eu não consigo achar Eita Vou morrer de sede Pera Vou beber essa água podre aqui Eu vou morrer de sede, assim Cadê a caverna? Vocês podem ver que as árvores são tudo Não tá funcionando alguns mods Que eu gostaria que tivesse funcionando Eu não sei porque Eu acho que é porque eu gerei um mundo antes E eu acho que eles não são compatíveis Com o Bionisoplante, tá? Ai, acho que é compatível sim Vocês estão vendo lá, ó Tá vendo que tem uns galhinhos? Que eu coloquei o Dynamic Trees Que inclusive eu já fiz até tutorial aqui no canal Vamos ver ali como que a gente consegue pegar Ai, eu vou morrer Pera, tem mais água aqui? Tem Eu vou pegar isso aqui E vou beber E vou beber Eu vou beber Senão eu vou morrer Vamos lá pegar Ó, a partir daqui as árvores já começam a nascer Com o Dynamic Trees Nossa, olha só o tamanho dessa montanha Tomara que tenha minérios aqui Vou pegar aqui, ó Vai ser muito mais difícil pra gente Tá pegando árvores, tá vendo? Então essa sobrevivência vai se tornar Mais complicada ainda Deixa eu ver se eu consigo Ah, o bom é que eu já É só quebrar pelo galhinho Mais fácil Antovski Deixa eu ver aqui se eu consigo Quebrar pelo galhinho Aqui, ó Pelo galhinho Peraí, porque vai pôr esse galhinho Pôr esse galhinho aqui Que vai ser menos demorado Pronto Daí cai menos madeira Vai ser mais difícil Caiu uma espinha aqui Que a gente pode estar plantando, tá? Eu vou tentar achar aquela caverna aqui Pra gente poder minerar Olha, achei pumpkin Achei eu Pois eu pego eu ali Ah, as vacas do Animania Estão começando a aparecer Acho que é porque a nossa Nossa chunk Não estava configurada ainda Mas essa chunk aqui Já tá aparecendo bem, ó Deixa eu pegar aqui Nossa, tá cheio de beija-flor Eu vou matar ele É tão bonitinho Mas eu preciso comer Ah, que pena Ele só dá pena Nossa, até Deixa eu pegar aqui, ó Uma pumpkin E vamos levar Que a gente tá precisando de alimentos Aqui também Esse aqui serve Esse aqui tem alimentos Aí, obrigada Nossa, cara Aqui tem um Acho que é uma ravina aqui Deixa eu ver Vamos ver se é uma ravina É uma ravina, ó A gente já vai poder estar Minerando Vamos descer aqui Peraí Deixa eu ver se tem Minha pá de pedra aqui Nossa, mas aqui tá muito ruim De descer Peraí Eu vou cair daqui Ai, ali tem lava Meu Deus O que eu vou fazer da minha vida? Peraí Eu vou tentar tirar Essa terra daqui E vou descer aqui Ai Minhas perninhas Ali tem Ali tem Ferro Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui Essa terra Vai ser minha ponte Era bom que eu pegasse Mais pedra aqui Caso eu precise Pra poder Fechar essa ponte aqui, né Vou pegar mais Alguns itens Eu não marquei o waypoint Então vou ter que tentar Lembrar o caminho de volta Mas eu acho que eu sei Vamos ver se eu consigo Voltar pra casa, né Não posso marcar o waypoint Tá, pessoal? Não pode Esse daí Senão daí Não é injusto, né Vou pegar aqui Todos os ferrinhos Mas eu vou pegar Mesmo assim Aqui lá Porque eu vou precisar De bastante Pra me fazer Umas armas melhores Ferramentas melhores Também Deixa eu ver aqui Ah, carvão também É bem importante Ó, lá tem mais ferro também Vou pegar aqui Tudo certinho Deixa eu tentar Descer aqui Ai Não Meu Deus Eu calculei errado Quase que já era pra mim Aí eu tenho que voltar aqui Pra pegar os itens Peraí Ali tem Ai Pera Que isso Beber água podre Água suja Vamos lá A gente tem que pegar água da chuva, né Pegar água da chuva Se chover também Não sei se a gente tá na época da chuva Porque a gente tá usando Serene Seasons Então Tem que ter uma Como é que eu posso dizer Uma época, né Pra poder fazer isso Acho que é legal Eu tá derretendo Nossa, ficou tudo cinza aqui Por que que isso tá acontecendo? Acho que é porque eu tô com um negócio Ruinho ali Tudo bem Eu vou fazer aqui Ah, minha bancada não tá Não trouxe Tem que fazer outra Pra gente fazer uma fornalha Outra fornalha, no caso E cozinhar o ferro E pra usar o ferro Ah, uma picareta de ferro aqui Colocar bem aqui, ó Carvão Eu não peguei carvão Vou pegar um pouquinho de carvão aqui só Só pra ajudar aí na hora de Cozinhar os ferrinhos Eu preciso de três aqui Tá, opa Três, nossa Eu sou muito boa de conta Deixa eu ver aqui O que a gente tem pra comer Tem mais um pouco de carne cozida A gente tem mostarda Vamos comer a mostarda Isso aqui é muito importante Pra gente tá fazendo a roupa Tá, quente Deixa eu tentar lembrar aqui Casaco, será? Ah, a gente tem o casaco aqui, ó Que dá pra fazer com lãs Qualquer cor A gente já tem quatro Falta mais umas quatro aqui Pra tá terminando aqui o casaco, né Talvez, deixa eu ver aqui A gente pode fazer umas botas quentes também, né Como a gente tá na época de frio aqui Né, do Serene Seasons Era legal de fazer isso Ok, a gente já tem o nosso ferro A gente vai fazer uma picareta aqui Bem rapidinho Fazer uma picareta Aqui, ó Já deu Vê que eu já tinha um ferro ali Que eu tinha conseguido Naquele baú Que eu peguei Lá na Na vila, né Eu não tenho tocha comigo Vou fazer aqui Duas tochas É muito importante A gente tá enxergando bem, né Deixa eu ver aqui E eu vou terminar de pegar esses carvões Ai, eu achei que eu ia cair lá embaixo Vou tirar esse negócio daqui Né, que é a bancada E eu vou pegar um ferro Que eu vi ali embaixo também Antes de voltar pra casa Ah, tem uns cogumelos aqui Que eu não sei o que eles fazem direito Que eu não lembro Que é do bairro no Zouplente Será que tem algum efeito? Será que dá pra comer? Nossa, só plantei Não, não dá pra comer não Ele é só luminoso mesmo Tá bem que não é venenoso, né Deixa eu ver aqui Peguei Deixa eu ver se tem Ah, tem mais ferro aqui, ó Eu tô com medo de não Encontrar essa ravina de novo Porque a gente Ai, meu Deus Tô pegando fogo Porque a gente não pode pegar A gente não pode marcar o waypoint Eu tô com medo de não lembrar mais Onde que fica, né E tem uns Uns carvões aqui Vou tentar lembrar Onde é que fica isso aqui Né Eu vou vazar daqui Ai, tem aranha Caracoles Tentar desviar dela Espero que ela não me veja Ih Já me viu E ainda tô levando dano Porque eu tô com sede Vai ser uma coisa mais Linda que vocês vão ver Na vida de vocês Deixa eu tomar essa água Estragada aqui E eu vou encher mais Três frascos com água aqui Tá, voltar pra casa Olha só esses pinheiros Nossa, fica muito legal Com esses mods que eu botei Inclusive o modpack Vai tá na descrição Nossa, também de frio Ah, porque tá ficando de noite Caraca Vou perder tudo Ah, eu vou ter que acender Uma fogueira aqui Ah, eu vou ter que acender Uma fogueira Caramba Pera, deixa eu fazer uma aqui Ai, meu Deus Deixa eu acender Acende fogo Ufa Esse aqui eu não pego fogo Se eu subir em cima, tá Vou tentar pegar água aqui Não é sede que eu tô Ai Eu tô quente Eu tô perto do calor Hipotermia Nossa, eu vou morrer Meu Deus, eu vou morrer Ah, não Eu tô Eu tô Eu tô num lugar quente Como que pode isso Acho que eu vou caçar aquela lula ali Eu espero não ficar com frio Vou comer essa A carne de lula Tem mais lula Espero que a minha A minha temperatura não diminua Porque eu tô embaixo d'água, né Ah, pra purificar a água A gente tem que fazer filtro de papel E carvão vegetal Tá Vamos tentar encontrar cana, né Opa, ó Já tem cana ali Já tem cana A gente vai ter que plantar a cana Lá perto da Da Vila, né Ali, ó Eu vou plantar Bem pertinho mesmo Pra não Ah, lá onde tem as Próprias Plantações Eu vou tentar plantar lá Pra ficar melhor Vou pegar aqui A gente tem Três canas Não era pra ser mais, não Era pra ser maior Eu não sei se dá pra reutilizar ele O filtro de papel Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou plantar essa aqui Eu vou fazer Ah, virou açúcar Burra Ah, eu esqueci Que é uma que fazia Não é assim Era com três Digo usar os três Ali tem os porcos Eu vou matar eles também Pra gente poder ter mais comida aqui, né Pombo Pegue o pombo Matei aqui Quem É Só quem é tão velho quanto eu Sabe Qual referência que eu quis fazer Com essa frase Pegue o pombo Tá Só velho mesmo Pra poder Sabe o que que é isso Tem algumas Ai Eu tô morrendo de sede de novo Mas que coisa Desgranida Ok Eu consegui pegar mais algumas canas aqui A gente tem que voltar pra casa, né Pra vila ali Pra plantar algumas E fazer o purificador, né Eu vou fazer também carvão Eu tenho um pouco de madeira aqui Mas eu peguei pouca Então vou ter que pegar mais O ideal seria que eu fosse lá Pegar aquelas árvores que tem galhinhos Mas como é muito longe E eu vou provavelmente morrer Se eu demorar muito Acho que eu já vou fazer aqui Pra não perder tempo, né Ah, meu Deus Mas eu tenho que fazer um Peraí Vamos fazer aqui rapidinho Ó Vou colocar a fornalha Vou fazer aqui, hein Ai, meu Deus Peraí Deixa eu fazer aqui, ó Purificador Calma, calma, calma Purificador Aqui, água purificada Filtro de carvão Ok Fiz Precisa de um carvão aqui E outro aqui Ok Colocar aqui Beber Aê Tentar purificar mais água É O ruim é que acaba rápido, né Tentar beber mais essa daqui Ai Finalmente Vamos furificar mais uma Ok Eu vou fazer mais papel aqui Eu só vou plantar o resto Que a gente já faz mais Filtro Aqui Vou cozinhar mais dois carvões E eu vou aonde eu plantei Cadê? Deixa eu lembrar Onde é que eu plantei Essa cana aqui Plantei aqui Então eu vou plantar o resto aqui também Tá? Daí já sei Mais ou menos é que é Aqui não dá pra plantar Ixi Vou ter que botar a terra aqui Peraí Pronto A gente vai E planta a nossa cana Depois a gente volta aqui E quando a gente precisar A gente vai ter muito mais Pra sobreviver aqui, né Ó Já deu aqui Fazer aqui o negócio Olha só Beleza Aí a gente já vai E pega aqui Ó Tem mais um copo Um copo de água Mais água aqui Aí eu já vou cozinhar Essas carnes aqui, né Deixa eu ver Fazer a água purificada Vou ter que coletar mais aqui Peraí Eu tenho mais vidros de água lá dentro Ok? Vou só comer esse franguinho aqui E a gente vai lá Tirar isso aqui A gente vai lá Dentro da casa Licencinha Qual era a casa que eu tava mesmo? Acho que era essa daqui Era aqui que eu tava Morando por enquanto Aqui já tem Coisa quente Já tem aqui uns Frascos de água Tem exatamente o tanto Que eu preciso Ó Um, dois, três Tirar isso aqui Isso aqui Que tá ocupando o meu espaço Vou pegar isso daqui Deixa eu ver Vou pegar o purificador Um filtro De papel Ó E assim que você Consegue sobreviver Tá vendo? Eu já tenho bastante água Estocada Eu não vou beber mais água Por enquanto E eu vou cozinhar Essa comida aqui também Pra gente tá Se alimentando Eu vou plantar Esse cóton aqui Pra que no próximo vídeo A gente já possa Tá fazendo A nossa roupa Pra ficar quentinhos E não sofrer mais De hipotermia aqui Acabar morrendo aqui Sem querer Vou plantar bem aqui O cóton Ok Ó A gente já vai Cozinhar umas batatas Eu tinha comido aqui O tempo todo Mas é porque eu tava À procura de água mesmo Tem bastante comidas Aqui pra gente Por enquanto E bom pessoal O vídeo de hoje Já tá chegando ao fim Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Sobrevivência extrema E se gostaram muito Da série Já aproveitei Deixa aquele like Top Vocês não viram nenhum Mob aqui Do Better Animal Plans Por enquanto Mas eu vou tentar Encontrar alguns deles É um ursos E tal Pra ser mais difícil E tudo mais E bom pessoal Se inscreve-se Para que a gente No canal Já aproveite Se inscreve E deixa o sininho Pra não perder Os próximos vídeos Eu vou ficando por aqui E até a próxima